Música Olá, eu sou a Númeria César Teixeira e eu criei a Massas do Gênios. Massas do Gênios é uma massa de pinça semipronta, 100% natural, uma massa sincocebante, que pode ser esfriada até 45 dias e também ela pode ser congelada até 8 meses sem freezer. É uma massa superversante, até todas as idades pode estar se alimentando com esse produto, porque não faz nenhum mal. É uma massa 100% natural, sem conservante químico, então crianças, idosas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta idade. E o preço também é, semelhante, o preço de mercado. É uma massa que você pode estar utilizando para fazer, é para bifês, em bifês, vou recebendo o convidado em casa. Saí um pouco do pãozinho, né, do crocante, passar para uma massa, uma massa superdeliciosa, uma massa leve, uma massa que ela forma uma película crocante embaixo e macia por cima. Isso é passar o recheio, qualquer recheio de sua preferência. Passar o molho. O recheio pode ser a mussarela, a calabresa, ou mesmo natural, como escarola. É o jeito que você desejar. Hoje a massa do jeito expõe em todos os tamanhos, mas para o pecado, só em três tamanhos. Uma coquetel, a buffet e a brotinho. A coquetel, ela tem quatro centímetros, é mais para degustaçãozinha. A de sete centímetros é a buffet, que é para festinha de aniversário. E a brotinho também, tanto para você comer normalmente, como também para ser servida como buffet para adolescentes, festas de adolescentes, enfim. É um novo conceito de alimento para o mercado. Não está em todos os mercados, gostaria, mas está começando. Ela é uma massa que você pode estar comprando no supermercado, né? E é uma massa que ela fica até dois meses sob refrigeração e oito meses em freezer. E aí, como vai ser permitido, né? Estados Unidos, Europa, Canadá, produto químico nos alimentos. Então, quer dizer, quem sai reflete aqui no Brasil. O que você usa fermento na massa? Uso fermento. O que é a base dele? É farinha de trigo, leite, ovo, fermento natural biológico, sal e óleo de girassol que eu uso. E é isso. Hoje eu estou fornecendo para bifes, estou fornecendo para motéis. Tem o Oba que eu forneço, a da Ibitirama. Estou caminhando aos poucos, né? Estou entrando aos poucos no mercado. Mas é um campo que vai crescer muito, porque é um produto leve, super natural e o preço é o preço que está no mercado. Não tem diferença nenhuma do que está no preço da pizza. E o meu nicho hoje é o quê? É o que existe um déficit, né? Que você quer fazer uma degustação em casa, um negócio, ou ter uma festa de aniversário. Você quer comprar, você quer apresentar na sua casa, receber alguém, amigos. Ou mesmo comer uma coisinha diferente, poucos unhas. Não tem. Está aí a massa para pizza. Ou tem pão, né? Ou então um negócio meio duro, né? Então tem aí uma terceira opção, digamos assim. Então eu não estou nem na grande, porque eu também trabalho com a grande. Mas assim, as pequenininhas que eu acho interessante para o mercado, que é a de 4 centímetros, que vai sair como um coquetel. Tem a buffet, que é 7 centímetros. E a brotinho, que dá para você fazer vários sabores para você comer, que é uma delícia. E é o alimento mais consumido do mundo. Mas já está assim, bem, dentro do mercado. Olha, vocês, eu espero que vocês gostem. Uma peicada nela aqui, eu acabei conversando bastante. Mas faz bem. Quentinha. Linda, olha o amado. Menina, saiu a pista que a gente oferece. Você já comeu, amado? Olha, eu estou aqui. Olha, eu vou te falar da berinjela agora. Olha, espera. Então, berinjela, você pega a berinjela, você corta ela, ou o berinjela. Não, esquece. Muito obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer, tá? Obrigado a vocês. Obrigado pela explicação da berinjela, tá? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. Obrigada. Você pode fazer também, você pode fazer doce ou salgado, tá? Olha, se vocês quiserem mais... Eles são gêmeos identicos e eu tenho uma rapinha de taxa de 3 anos. E o molho? Se você pegar qualquer molho do mercado aí, pronto. Rala um tomate fresco dentro e põe azeite ou óleo de girassol e come. Que é uma delícia. A massa de tomate com água no espelho do mercado, você acrescenta o tomate. Esses molhos prontos que tem... Molhos prontos. Aí você rala um tomate grosso dentro dele, dá aquele sabor de tomate... Pô, a quem vai se ter isso? 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 A fábrica fica lá. Esses são os tamanhos da massa que dispõem a massa de gelas hoje para o mercado. Mas pode ser vendido também sob encomenda. Só é ligar para 34963915 e falar com a Ana Maria, que sou eu. Massas dos Gênios. Um novo conceito de alimento natural para o mercado. Natural para o mercado, congelado, resfriado ou congelado. Obrigada. Fui descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e fui sair noutra lagoa. É o remanso do rio Pá.